Alessandro Nesta marcou época no Milan, mas começou na Lazio, né Caio? Tiagão, ele era torcedor da Lazio e o pai dele chegou a rejeitar uma proposta da Roma quando ele tinha 9 anos de idade. Ele ficou mais de 15 anos na Lazio antes de se mudar para Milão e ser considerado um dos maiores zagueiros do futebol italiano.